O Jonathan de Toritama, Pernambuco. Beijão, Jonathan. Boa noite, tio Chico. Beleza? Beleza. O que eu falei é Jonathan de Toritama, Pernambuco. Oi, Jonathan. Eu tô pesquisando uma moto pra comprar, certo? Eu gostaria de pedir sua opinião sobre ela. A famosa Mônica, a GSX-F750. Tô pesquisando aqui 2008, 2007. O que você acha sobre essa moto no ano 2021? Ainda vale a pena? Não vale? Moto apenas pra final de semana, pra viagem. O que você acha dessa moto? Um beijo, seu lindo. Boa noite, pessoal. Um beijo, lindão. Tamo junto. Canal top. Valeu. Beijo, Jonathan, lindão. Obrigado pela ajuda que você me dá sempre. E um beijo pra todo mundo de Toritama, Pernambuco. E pra todos os pernambucanos que moram no meu coração, Pernambuco é a minha segunda terra. É a terra do meu filho João. O João nasceu aqui na Bahia, mas está sendo criado em Pernambuco. Eu amo Pernambuco. Sempre amei Pernambuco e amo demais. Jonathan, seguinte. Legal que eu queria fazer um vídeo respondendo exatamente sobre a Mônica. Pra quem não sabe, gente, é a GSX-750F. É a famosa Mônica, porque é aquele farol duplo, né? Que tem o olho parecido com o da Mônica. Por isso que o pessoal chama de Mônica. E é uma clássica, né? Uma clássica do início dos anos 2000. Clássica mesmo. Uma moto que vendeu muito aqui no Brasil. Fez um sucesso tremendo. E só lembrando, deixa eu só falar os detalhes dela. Eu não vou dar detalhe técnico de torque, nem cavalaria, nem nada disso não. Mas eu vou dar um... Esplanar de forma bem geral. É uma moto quatro cilindros. É uma Sport Touring. É uma moto esportiva. Mas ela tem o conforto de uma moto touring. Então dá pra você viajar com muito conforto. Com bagagem e garupa. Bagagem, claro, se você colocar afastador de alforges, dá até pra colocar um bagageiro. Dá pra colocar. Eu lembro que na primeira década de 2000, muitas pessoas viajavam até mesmo pra Atacama com essa moto. Já vi, tá? Relato de gente viajando pra Atacama, Ushuaia. Com uma GSX 750F. A Mônica. E aqui no Nordeste, não sei se aqui na Bahia, especificamente Bahia, mas também chama de Fufu de Pinto. É porque eu não posso falar exatamente como o povo fala. Mas é Fufu de Pinto. Que é a... De Pinto mesmo. De Pintinho. Pintinho. O Pintinho, filho da galinha. O filhote da galinha. Pintinho. O Pinto. É Fufu de Pinto. Por quê? Porque atrás tinha uma lanterna que parecia o Fufuzinho de Pinto. Ô Deus. Então, essas foram as últimas. E aí dizia, é Mônica, Fufu de Pinto. Essas eram as últimas. As últimas lançadas. Eu não... Eu acho que... É. Foi como você falou. 2008 foi o último ano dessa moto. Moto carburada. Gente, esse motor... Essa linha de motores clássicas, derivadas... Derivada do mesmo motor lá de trás, que é Bandit 1200. Bandit 650. GSX 750F. E aí você tem os derivados, né? Mais antigos. A GSR 1100W que eu tive, que é refrigerada a água. Enfim, todos esses motores quadricilíndricos da Suzuki dos anos 2000, primeira década, final dos anos 90, início dos anos 2000. Inclusive, porque essa moto, ela tem desde o final dos anos 90, a GSX 750F. São motores indestrutíveis. Todos esses motores, tá? Porque são derivados... São motores derivados. São motores... É muito difícil um cara destruir um motor desse. Muito difícil. Mesmo cortando giro. Mesmo fazendo a bagaceira toda. É muito difícil. Mas claro que não é impossível. Então quando a gente fala dessas motos, que foram muito vendidas. Tem muita GSX 750F no mercado. Principalmente agora, que a galera tá começando a se desfazer dessas motos, porque elas já estão ficando bem velhinhas. Quando a gente fala de uma 2008, se você achar uma 2008 bem conservada, eu digo até show. Show 2008, cara. Bem conservada. Você vai pegar a última lançada. E espero que você consiga uma quilometragem boa. Porque geralmente, como essas motos elas têm um perfil mais touring, motos de viagem, o pessoal pega muito estrada. Você vai pegar uma moto muito rodada. Com no mínimo, no mínimo, 50 mil quilômetros rodados. O que é até uma moto pouco rodada, né? Pelo ano da moto, né? Moto com mais de 12 anos. Você vai pegar uma moto de 50 mil quilômetros rodados. A moto vai estar aí pouco rodada. Se você achar com essa quilometragem. Eu vou te dizer, mesmo gostando dessa moto, já rodei nessa moto. Eu nunca fiz teste aqui no canal. Mas antes de ter canal, eu já tinha rodado nessa moto. Inclusive, já testei uma RF900, cara. Que também é derivado. É um motor 900. RF900. Gente, também é uma Sport Touring. Impressionante essa moto. A Suzuki, ela fabricou muita moto boa nos anos 90 e anos 2000. Moto esportiva, moto quadra cilíndrica. E eu lembro que eu fazia parte de grupos, de fóruns na época, né? Na época era muito comum você participar de fóruns. E até hoje eu participo do fórum da Suzuki. O fórum da Suzuki. Era muito comum relatos de viagens, troca de experiência. E esse fórum da Suzuki ainda tem gente que troca ideia com essas motos carburadas. Mas é o seguinte, Jonathan. A gente tá falando de moto quatro cilindros. Eu já fiz um vídeo aqui informando os perigos de você comprar uma moto quadra cilíndrica. Se eu já acho um perigo você comprar uma moto com quatro, cinco anos de uso. Porque você não tem referência do que que essas pessoas, ou um dono, ou dois, fizeram com essa moto. Imaginem uma moto de 12 anos. Mais de 12 anos. Eu sei que você que tá me assistindo e o próprio Jonathan vão pensar o seguinte, pô cara, mas dá pra pegar uma moto dessa por 15 mil, 16 mil, onde é que eu vou achar uma moto de quatro cilindros, nesse perfil, nesse conforto, uma moto desse porte por 15, 16, 17, 18 mil. Com 18 mil eu vou comprar uma Teneré. O pessoal tá vendendo uma Teneré de 250, 18 mil. Aí ele vai pensar, pô, mas uma quadra cilíndrica, velho. 750 com esse porte por 18 mil eu vou comprar essa moto. Mas é o seguinte, cara, você sabe o que que os donos anteriores fizeram com essa moto? Porque com certeza não vai ter um dono só, você vai ser o segundo, terceiro ou quarto dono. E aí? O que que esses donos fizeram antes? O que que eles fizeram quando eles foram pros encontros de moto, cortar o... O que que você sabe disso? Será que eles trocavam óleo a cada 3 mil quilômetros? Será que eles colocavam óleo de boa qualidade? Será que eles cuidavam da moto como você poderia cuidar? Será que essa moto tava na mão de algum jovem que tava cagando e mandava ver no corte de giro? Será que essa moto, ela teve uma manutenção boa? Será que o motor já foi aberto? Será que nunca foi aberto e o motor tá lá com algum problema esperando o próximo dono pra dar aquele B.O.? Então, você só vai saber de duas formas. Ou comprando e se lascando, e a bomba porcando na sua mão, que a gente não quer isso, e não é o recomendável. Ou você levando a um mecânico pra que ele faça a pré-compra. O que que é a pré-compra? É a avaliação da moto que você escolheu. Não é que você vai fazer pré-compra em toda a moto que você tá olhando. Porque pré-compra você paga pro mecânico. Você que tá querendo comprar a moto é que vai pagar, não o dono. O dono, não. Você que quer comprar a moto, você vai levar numa oficina que o cara faça a pré-compra. Ou o cara que faça a revisão. A pré-compra nada mais é do que uma revisão apurada, minuciosa. Então você decidiu por aquela moto. Aquela ali, 2008. Quilometragem X, o valor tá bom. Aí você vai dizer pro proprietário, fala assim, ó. Você pode levar pra uma oficina minha que o meu mecânico vai fazer uma avaliação completa na moto. Se o cara for idôneo, o proprietário, ele vai levar. Se ele disser, não, não vou levar, aí então saia. Saia dessa, porque aí é furada. O cara sabe que tem BO. Então o cara que é correto, ele vai deixar você levar a moto. Ele vai lá, vai acompanhar. E o seu mecânico, ele vai desmontar a moto. É isso mesmo. Ele não vai desmontar, abrir motor, nada disso. Mas ele vai avaliar desmontando tudo. Ele vai olhar a partilha de freio. Ele vai olhar a transmissão. Ele vai prestar atenção se tá saindo fumaça azul, se tá saindo fumaça branca do escapamento. Ele vai perceber se dentro do escapamento tá o tipo de fuligem que tem. Se tá vazando óleo. Ele vai olhar tudo da moto. Ele vai desmontar as carenagens, porque é uma moto carenada. Ele vai olhar as aranhas. É importante que você olhe por dentro das carenagens pra ver se tem algum tipo de solda. Se a moto já caiu. Porque se tiver qualquer tipo de solda é porque caiu. Olhe as aranhas que prendem as carenagens. Porque se tiver qualquer tipo de amasso, solda, empeno, é porque a moto já caiu. E se ela caiu é problema. Olhe no motor, no bloco do motor, as aletas de refrigeração. As aletas, pra quem não sabe o que são as aletas de refrigeração, são aqueles risquinhos que você vê no cabeçote do motor. E aí você vai ver, cabeçote não, desculpa, no corpo do cilindro do motor, do lado de fora. Eu vou falar de uma forma bem simples pra todo mundo entender. Aqueles risquinhos, aquelas linhas horizontais. Aquilo ali são as aletas de refrigeração. Aquelas aletas ali. Se você observar qualquer aleta empenada, danificada, observar se tem qualquer tipo de solda. Tudo isso você vai observar se já teve algum tipo de manutenção. Tem que saber tudo isso. Então quem vai te informar isso tudo, Jonathan, é o mecânico. Por que eu tô sendo tão chato e tão minucioso nessa resposta? Porque eu sei que tem muita gente que tá enxergando nessa dificuldade toda de comprar motos, de baixa cilindrada até, vendo uma oportunidade pra comprar moto velha. Moto velha de alta cilindrada. E o cara tá pensando, pô, tô fazendo um negócio da China. Não, velho. Não tá fazendo não. Você pode comprar até... A exceção é você fazer uma boa compra. Essa é a exceção. Mas você pegar uma moto quadricilíndrica, ou seja, 4 cilindros, de 12 anos, 13 quase. Eu não faria isso, velho. A não ser que eu conhecesse o dono. Mesmo que esse dono tenha comprado de um outro cara que você pouco conhece, mas se eu conhecer o dono e eu sei que aquele dono passou 5 anos com a moto e não deu B.O., eu compro. Eu compro. Foi o que aconteceu comigo que eu comprei na mão do meu amigo Gabriel. Duas motos na mão dele. Duas 4 cilindros. Duas Suzuki. Duas Bandits. Comprei na mão dele. Por quê? Ele comprou na mão de um cara, que foi o primeiro dono, ele foi o segundo, eu fui o terceiro. Das duas. Das duas motos que eu comprei na mão dele. E ele passou um bom tempo com essas motos. Então eu sei que não deu B.O. na mão dele. E eu sei que ele cuida bem das motos. Então eu observando isso, sabendo a procedência, eu comprei de olho fechado. Se você tem um amigo que está vendendo uma moto para você de 4 cilindros e você sabe a procedência, show. Compre. Seja velha ou seja nova. O que é moto velha para mim? Acima de 10 anos. Acima de 10 anos é moto velha. O que eu recomendo? Até 5 anos. Moto de 4 cilindros até 5 anos no máximo. E mesmo assim, muito cuidado. Então só comprem motos de 4 cilindros de quem você conhece ou de uma empresa que vai lhe dar a garantia de que se a moto quebrar, você vai lá e devolve, eu quero meu dinheiro de volta. Porque você pode comprar uma josta dessa e ela explodir depois de 6 meses. como aconteceu com o Robert R7, que comprou uma Hornet. Comprou a Hornet dele e menos de um mês, eu acho, a moto explodiu lá, o motor deu zica lá no motor, quase que ele morre. Que foi uma coisa que ninguém tinha como saber, porque foi uma parada lá dentro do motor. Não tinha nem como ele saber. Então isso pode acontecer com qualquer um. Então, não recomendo compra de moto de 4 cilindros. Essa moto é espetacular. A GSX 750F é espetacular. Ela chama atenção. Ela é boa. Ela é confortável. Nos dias de hoje, quem tiver um amigo que tenha, que está 5 anos com essa moto, até pra ninguém pensar que o Chico é chato, ele não recomenda nada. Não. A exceção é a seguinte. Você tem um amigo que tem essa moto, está 5 anos com essa moto, não deu problema nenhum, tem procedência, compre. Show de bola. Mas você está no LX procurando, o cara está lá vendendo, velho. Não faz isso, não. Sai fora. A moto é excelente, mas é velha. Isso pode explodir na tua mão. Beijão, Jonathan. Valeu. Tchau.